A Rússia quer terminar o mais rápido possível a guerra na Ucrânia. Uma afirmação do presidente turco Recep Tayyip Erdogan numa entrevista concedida à cadeia norte-americana PBS durante a deslocação a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas. O mais importante aqui será a atitude da Rússia. No uzubiqistão, encontremos com o presidente Vladimir Putin e tivemos um longo diálogo. Ele mostrou-me que está disposto a terminar a operação na Ucrânia o mais rápido possível. Foi essa a minha impressão, porque a situação está a evoluir de forma bastante problemática. E haverá uma troca de 200 prisioneiros entre ambas as partes, o que será um passo significativo. Erdogan tem defendido o potencial de mediação da Turquia no conflito e voltou a sublinhar o desejo de organizar um encontro entre Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Obrigado.